Com o Natal a chegar, a Vila das Lages acolhe uma mostra de artesanato já a preparar esta época do ano. Vamos ver então os trabalhos aqui apresentados. O espírito natalício já paira no ar e com ele vem a vontade de começar a preparar algumas prendinhas. A Junta de Freguesia da Vila das Lages decidiu dar destaque ao artesanato nesta época, de forma a convidar as pessoas a sair à rua e apoiar os produtos locais. Com a presença de mais de 10 artesãos, foi a altura de dar a conhecer vários trabalhos, dos mais tradicionais aos mais diferenciadores, mas ambos assentes na criatividade. É uma forma de valorizar, uma forma de dar a conhecer, é uma forma de nós conhecermos outras pessoas e outros trabalhos que às vezes até são inspiradores. É uma maneira de vermos aquelas artesans mais tradicionais, que ainda preservam determinadas técnicas e de aprender com eles. Portanto, é tudo bom, não há nada a apontar. E note-se que isto dá bastante trabalho, só quem nunca fez nada deste género é que não entende todo o trabalho que há aqui por trás, toda a logística. Não é só o contacto dos artesãos, repare que isto está tudo muito bem organizado, os espaços estão bem organizados, há a preparação de espaço, há a questão da divulgação. Não, é uma iniciativa com peça e cabeça. Eu devo confessar que este tipo de artesanato é um artesanato para todo o ano, não é propriamente assim um artesanato só para o Natal. É óbvio que tem ali umas saquinhas de Natal, em que algo mais simples, mas este é um artesanato, embora as pessoas tendam a associar o trabalho que as Jardins de Linho fazem a dias de festa, são malas que essencialmente nós associamos mais a toalete, que são feitas com tecidos ricos. O fato é que a nossa ideia é mesmo trazer isto para o dia-a-dia, ou seja, não é só para o Natal, não é só para o casamento, não é só para batizar, é combinar este tipo de tecido rico, que são as brocadas, são as sedas, são as bordadas à festa, com roupas do dia-a-dia, com calças de ganga e samaras de ganga. Cada vez mais se vê a combinação desses materiais. Quando chega o Natal dá-me aquela picazinha de começar a fazer bolinhas e sempre a tentar fazer, a inovaia, a fazer coisas diferentes. E que o Natal é uma boa altura para vender? As pessoas procuram sempre oferecer alguma coisa? As pessoas procuram sempre oferecer qualquer coisa diferente e acho que isto é uma oportunidade para oferecer uma coisa diferente e é uma coisa que a pessoa não põe fora. Portanto, nós gravamos o nome e é uma recordação que a pessoa pode ter, pronto, guardar. Há coisas que ficam velhas e a gente já não quer e desfaz-se delas. Há as questas que contêm o nome ou, pronto, são mais coisas, as pessoas guardam uma recordação bonita. Para muitos esta foi a primeira participação numa mostra de artesanato. Contudo, Maria João Nunes já está habituada a estas andanças e hoje mostra-nos trabalhos de outros tempos com a vontade de que os jovens os possam valorizar e recriar. Isto são trabalhos já das nossas avós que agora já não se fazem. Esta juventude está a inovar coisas muito diferentes e muito bonitas e acho muito bem. E eu acho que faz falta na nossa terra uns cursos para a juventude aprender a fazer estes trabalhos antigos porque as pessoas das nossas idades estão a deixar de fazer. Antigamente havia a escola, a escola industrial, que as pequenas aprendiam e iam a bordar, a fazer coxês. Agora não há nada. Vão para a escola, iam descer às costas e a livros e lhes e acho muito bem. Mas deviam dedicar-se um bocadinho a estas coisas para que não se perdesse as nossas traduções, os nossos trabalhos antigos. Eu faço estes trabalhos dos meus sete anos, que quando chegava à casa da escola a minha mãe punha-me a cozer retalhos para juntar uns aos outros para fazer aqueles tapetes de trança e depois ficou sempre um bichinho. Depois cresci, casei, mas sempre a fazer crochê, crochê. Depois trabalhei e gosto muito de feiras porque fui habituada sempre a aparecer nas feiras, íamos sempre à feira. Juntávamos-me com duas ou três amigas e quando se fazia uma feirazinha também andei na terceira idade e na terceira idade também se vinha à feira e quando se fala na feira o bichinho toca e apetece sempre a via à feira. Bom artesanato faz-se acompanhado de bons petiscos e de serões musicais ao longo de todo o fim de semana para criar um ambiente familiar e divertido. A Comissão de Festas da Vila das Lages para 2023 viu aqui a sua primeira angariação de fungos. A Festa das Lages tem esta coisa que são as últimas. O mês passado nós tomámos posse, se é que podemos dizer isto desta maneira, e este é o primeiro evento que se realiza nas Lages organizado pela Junta Freguesia e a Junta Freguesia teve a amabilidade de nos convidar a participar para nós começarmos a angariar fundos para que as Festas das Lages possam voltar a ser em 2023 e ter o sucesso que tiveram este ano e ser as grandes festas que terminam a época das festas da Ilha Terceira. E aqui ao longo deste ano vai ser trabalho duro e sei que já tem eventos planeados, certo? É sim, isto vai ser muito trabalho. Às vezes acho que nós não temos bem noção até que nos estamos a mexer. E este é o primeiro evento, deu-nos muito trabalho porque há aqui muitas coisas que agora é que estamos a começar, começam a faltar coisas, a percebermos o que é que isto custa e o nosso grande evento, o próximo, é a organização de uma passagem de ano que se vai realizar na Sociedade Nova aqui das Lages e que esperamos contar com a presença de toda a gente. Nós gostamos disto, as Lages gostam disto, as Lages gostam de ser uma vila que festeja e que recebe bem toda a gente, não só nas festas, nestes eventos esporádicos que a Junta de Freguesia organiza, agora a aproximação do Natal, depois temos o Carnaval, aliás, as Lages têm sempre um calendário muito preenchido, nos últimos anos, tal como nos outros sítios, foi o que foi. Lages e vários artesãos unidos para trazer o cheirinho a Natal de forma personalizada e única. Legenda Adriana Zanotto